Salve galera, aqui é o Marcelo T7, seja muito bem-vindo ao canal do Pobase e hoje eu quero trazer para vocês três diquinhas para você melhorar sua linguagem corporal, sua atração passiva, como comunicar mais valor dentro daquilo que você faça, dentro de qualquer ambiente que você esteja. Se você não é inscrito ao nosso canal, inscreva-se aí, deixe seu comentário, seu joinha, isso ajuda muito ao camarada aqui a produzir mais conteúdos para você, tá? Se tiver sugestão de vídeo é muito bem-vindo também, cara, porque às vezes eu fico aqui meio que sem saber o que gravar e quando você pergunta algo, deixa alguma sugestão, a gente vai sabendo mais ou menos por onde tem que caminhar, até mesmo para novos conteúdos que a gente vem a produzir, como seminários, vídeos mais longos, documentários, que são coisas que fazem parte do projeto do Pobase para agora em 2023, beleza? Então vamos lá, né? Três diquinhas para melhorar sua linguagem corporal, ó, vou dar três dicas para você melhorar aí na sua casa mesmo, de forma simples, para você entender, não só na parte teórica como na parte prática e eu vou explicar isso para você falando sentado aqui na minha casa, no meu estúdio, aqui no meu computador, para que você entenda de modo simples e categórico, vamos lá sem muita enrolação, né? Primeiro ponto é falar olhando nos olhos, é você entender que a comunicação, né? O homem confiante em si, ele sempre vai falar olhando nos olhos do interlocutor dele, que nada mais é a pessoa com que você esteja, né? Eu esteja me comunicando, então busque sempre esse contato, isso sempre vai fazer diferença, isso sempre vai transparecer confiança e vai transmitir, na verdade, confiança, a pessoa que vai estar do outro lado vai acabar se sentindo muito mais segura e confortável na sua presença, então sempre busque falar olhando nos olhos, não só quando você estiver conversando com uma mulher interessante na balada, mas quando você estiver conversando, sei lá, com qualquer pessoa na rua, seja no seu meio de trabalho, seja na sua casa, comece a trabalhar dessa maneira, mas você é sério, eu sou muito tímido, eu não sei como é que eu começo a fazer isso, eu não consigo fixar muito o meu olho, tipo, no olho das pessoas, como é que eu faço? Cara, treina, em casa você pega um espelho, vai no banheiro lá da sua casa, tipo, aí na sua casa, pega um espelho e começa a treinar a sua voz, a sua comunicação não verbal, basicamente olhando no olho, falando sobre qualquer coisa, busque treinar dessa maneira, beleza? É um exercício simples que vai te ajudar a trabalhar esse tipo de ansiedade e a se sentir mais confortável. Segundo passo é trabalhar a linguagem corporal em si, né? Ombros, né? Não ficar arcado andando dessa maneira, mas também não andar com a postura muito retraída, eu gosto sempre de trabalhar a postura relaxada, embora eu esteja sentado aqui agora, busque sempre trabalhar com o peitoral um pouco ereto, olhando sempre para frente, né? Olhando nos olhos das pessoas ou no campo visual das pessoas, o que? Olhando para baixo, o erro de muitos caras que você vê aí na noite, né? E comunicam muito insegurança, né? Não só na night em si, mas em qualquer ambiente, é o cara que está olhando assim, está andando e você olha para o cara, para a pessoa assim, do lado, ela está olhando e parece que ela está procurando algo. Geralmente é um gesto de incerteza, de segurança, isso deixa as outras pessoas que estão observando um pouco inquietas, né? Um pouco inseguras, assim, nem um pouco assim inseguras, para se dizer, mas perturba um pouco, né? Tipo, inconfortáveis, né? Porque, pô, acaba sendo um pouco estranho, tipo, pô, aquele cara não está bem, aquele cara está comunicando, sei lá, algo que não está bem com ele, então evita sempre, cara, mão no bolso, é ficar olhando para um lado, para o outro, desesperado, olhando para baixo, busque sempre uma postura relaxada, né? Eu vou usar aqui uma dica do Fernando Fênix, que é ótima, principalmente para a night, que é uma dica que até aqui vem do livro Arte Natural da Sedução, do Richard LaRuina, né? O Gambler, para mim, um dos melhores escritores de sedução que o mercado já teve, um dos caras que mais entendem sobre linguagem corporal e criar essa questão da atração passiva através da linguagem corporal. Aconselho muito a você a estudar os conteúdos do Gambler, tem muita coisa que você pode estar pesquisando no Pua Base, tem um curso dele muito bom também, que chama Atração Invisível, que fala só sobre linguagem corporal, vou deixar o link aqui na descrição, inscreva-se, faça esse curso, que é baratinho e é excelente para você entender sobre como trabalhar a sua linguagem corporal, também escalação física, que é um assunto muito difundido, muita gente não sabe nem explicar isso na internet e o Gambler, para mim, é o melhor nome do mercado disso. Enfim, busque trabalhar gestos lentos, né? É isso que o Gambler falava no livro dele, Arte Natural da Sedução, que é como você andar sob a água, né? Como você estivesse andando embaixo d'água, buscando movimentos lentos. Assim como você, por exemplo, vai tomar um drink e busque gesticular de forma lenta, como também, é, ao caminhar, ao cumprimentar as pessoas, é, naquela velha premissa, né? Que o Fê, ele sempre falou e sempre encaixou muito bem, e eu até falo muito isso para os meus alunos de mentoria particular, que é, você já viu rico tendo pressa para alguma coisa? Você já viu rico falando com pressa? Você já viu rico gesticulando, que nem, sei lá, um ditador maluco, né? Ou você já viu um cara desesperado, sei lá, para entrar numa balada, ou para, sei lá, chegar num camarote, alguma coisa assim? Não. Então, sempre busque andar relaxadamente, como se o jogo tivesse ganho. Cara, é como se você estivesse entrando para uma luta de UFC. O lutador se preparou a noite inteira ali, trabalhou o seu inner game, está confiante, então ele vai entrar ali, cara, pá, estou relaxado, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é, busque sempre isso. Ser um cara que vai transmitir confiança, é, não só através daquilo que você, é, comunica através do seu olhar, né? Olhando sempre nos olhos das pessoas, mas também como o seu corpo, porque ele fala muito, e também sobre a sua voz, né? Fale para fora, treine essa questão da, é, da sua projeção vocal. Isso ajuda muito também na sua evolução e faz total diferença. Se você tem dificuldade para falar para fora, tipo, falar bem, saber improvisar, é, aqui vai meu conselho, é, cara, imprime qualquer texto, uma letra de uma música, é, uma notícia de jornal e leia de preferência várias vezes até você decorar aquele texto de frente para o espelho. Quanto mais confiante você ficar, mais facilmente você vai se comunicar. Não tem que ter medo do seu interdutor com a pessoa que você conversa, cara, ela vai te morder e não vai te arrancar pedaços. E minha última dica, dica bônus aqui, veja filmes, cara, filmes na prática vai ser a melhor coisa para você entender e internalizar o que é esse, tipo, essa aura do macho alfa, da comunicação não verbal. Alguns filmes aqui que eu posso te aconselhar a assistir. O mais clássico de todos, a trilogia de O Poderoso Chefão, pra mim, cara, o personagem do Michael Corleone é um exemplo de homem alfa, hein, em questão de postura, liderança, tudo, ele subcomunica isso o tempo inteiro, sou muito fã do Al Patino, inclusive, sou suspeito pra falar, mas assista os filmes dele, especialmente esse, né, O Poderoso Chefão, parte 1, parte 2 e 3, são best-sellers, né, obras de arte mesmo do cinema. Outro filme muito bom também é um filme que se chama O Gangster, né, O Gangster Americano, que é do Denzel Washington, ele também faz um papel de mafioso, né, nada, não como se só mafioso fosse alfa, mas pra você entender num contexto, pra mim também é um cara que é exuberante nessa questão de dizer, de comunicar liderança e autoconfiança através da linguagem corporal. E é lógico, né, tem diversos outros filmes que eu posso estar indicando pra você, se você quiser que eu faça uma playlist só aqui das minhas dicas de filme pra você estar assistindo, deixa nos comentários aqui, fala assim Marcelão, deixa pra mim aí, que pra eu dizer aqui pra vocês os meus filmes prediletos vai ser um prazer tá criando uma playlist só disso, de repente indicando um filme por semana aqui pra que vocês assistam e passem a evoluir, a estudar, como eu fiz também lá no meu começo e faço até hoje, eu adoro assistir filme, eu acho que ajuda muito pra essa questão, não só da comunicação, mas pro intelecto, pra tudo, né, então agrega não só pro seu valor como homem, mas pra qualquer tipo de interação que você for construir no futuro. E é isso, quer ajudar o Pobase? Torne-se membro VIP, tá? São apenas 12 parcelinhas, né, de 19 e alguma coisa, de 16 e alguma coisa, na verdade dá 197 à vista, acesso vitalício, não tem mensalidade nem anuidade e você tem acesso a um grupo VIP no WhatsApp, que vai ter contato direto comigo e outros membros, são mais de 250 membros do Brasil inteiro, que já fizeram esse investimento, que estão estudando, que estão indo à prática e estão sempre relatando lá pra gente, não só seus relatos de sucesso, mas também suas dúvidas e criando assim uma enorme rede de network e é isso que tá fazendo Pobase voltar com tudo depois de muitos anos aí. Então, tamo junto pessoal, se tiver alguma sugestão também, cara, de vídeo, deixa nos comentários, vai ser um prazer estar lendo aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima, irmão, tamo junto.